Música Trombei uma gata em Alphaville de família americana Perguntei seu nome e respondeu com umas palavras estranhas Calma aí, não entendi, não falava minha língua Foi aí que eu percebi que essa mina veio da gringa Brisou no estilo do nego, humildade e gentil Perguntei o que achou daqui I love Brasil Senti uma conexão, em moto na minha tenera Levei pra dar um pião e conhecer minha favela Isso foi passando o tempo, apresentei pra minha família Tá seis meses na quebrada e já aprendeu falar na gira Pedi ela em casamento E hoje nós dois se gosta Casal perfeito A gringa e uma louca 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 Trombei uma gata em Alphaville de família americana Perguntei seu nome e respondeu com umas palavras estranhas Calma aí, não entendi, não falava minha língua Foi aí que eu percebi que essa mina veio da gringa Brisou no estilo do nego, humildade e gentil Perguntei o que achou daqui I love Brasil Senti uma conexão, em moto na minha tenera Levei pra dar um pião e conhecer minha favela Isso foi passando o tempo, apresentei pra minha família Tá seis meses na quebrada e já aprendeu falar na gira Pedi ela em casamento E hoje nós dois se gosta Casal perfeito A gringa e uma louca 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 Casal perfeito A gringa e uma louca